A loja do mestre André, que eu comprei um... Reco, reco! Reco, reco! Rasta, rasta, rasta! Rasta, rasta! Ai, olé, ai, olé! Foi a loja do mestre André! Oba, belê, oba, belé! Foi a loja do mestre André! E foi a loja do mestre André! Porque eu comprei um... Ah, vovô! Bate, bate! Ai, olé, ai, olé! Foi a loja do mestre André! Que que é isso? Oba, belê, oba, belé! Foi na loja do mestre André! Foi na loja do mestre André! Porque eu comprei... Rabulete! Tá, tá! Eu soube tudo! É tudo, né? Eu soube tudo essa menina! O que quer dizer, né? Foi de estágio aqui na loja do mestre André! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá com as duas mãos do mestre André! Isso! E aí, não tem as duas mãos do mestre André! E aí, o mestre André! Música Eu comprei Opa de chuva Olha a chuva É mentira, eu tô mostrando a bola Que caramba Ai, 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 ai Música